Fui um gaúcho muito feliz nesta vida Já tive tudo que um homem necessita Tive uma estância com mais de dez mil cabeças Já tive um lar e uma mulher bonita Tive um cavalo ensinado e corredor Lidas de campo era com ele que eu fazia Tive um cachorro meu amigo e companheiro Já tive tudo nesta vida fantasia Tive um revólver que ganhei do meu padrinho Ganhei uma faca prateada de uma china Quatorze braças tinha o laço que eu usava Fui campeão dos laçadores na campina A minha estância era cinco léguas de campo Trinta piões que dava conta da lida Fui fazendeiro afamado no Rio Grande Mas perdi tudo por uma mulher querida Fui muito rico, tive nome, fui feliz Mas de repente minha vida transformou E a mulher que eu amava com loucura Foi caprichosa, resolveu, me abandonou O que adianta ser um homem de dinheiro O que adianta ter um nome e muita fama Se não se tem o amor que é principal De uma mulher bonita Que a gente ama